Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Eu pensei então em trazer algumas reflexões a partir da minha prática, da minha experiência nos últimos 10, 12 anos em que estive lá em Campinas uma cidade que é reconhecida como modelo na área de saúde mental por conta da sua ampla rede, da sua diversificada rede de saúde mental e contar também como aos poucos eu fui sendo cooptado por essa história da reforma da necessária reforma da assistência psiquiátrica nesse país bem como de uma política sobre álcool e drogas dos mesmos preceitos da reforma A gente podia passar ao próximo? A minha primeira reflexão é sobre o hospital geral então Eu tive o prazer de fazer residência em psiquiatria lá na Unicamp onde o Toffoli hoje é docente E a residência da psiquiatria é toda dentro do hospital geral, do hospital de clínicas da Unicamp A base da residência é toda dentro do hospital de clínicas E quando eu digo dentro, é dentro mesmo Não é um anexo, não é um predinho do lado A enfermaria de psiquiatria é no quarto andar, ao lado da pediatria O pronto-socorro é integrado ao pronto-socorro geral E o que eu quero dizer com isso? Isso de cara traz uma reflexão importante Desse entendimento de fato das diferentes concepções técnicas e políticas do nosso campo Quando a gente compara, por exemplo, a formação em hospital psiquiátrico e hospital geral Que profissionais são esses que nós queremos hoje para a nossa rede Que continuam sendo formados dentro de hospitais psiquiátricos Notadamente para trabalhar no campo do álcool e drogas Que profissionais serão esses que vão dar conta dessa população, dessa particularidade Pode passar ao próximo Algumas reflexões que eu trago aí Que de fato, durante muitos anos a resposta era monotemática Aos problemas de saúde, como circunscrita a internação apenas Mas depois de tantos anos, pelo menos uma década desse processo de reforma A gente tem hoje uma mudança na política De que esse investimento destina-se a uma rede diversificada e integrada de cuidados Esse processo complexificou de fato a questão da própria necessidade de internação Mas que atualmente vem sendo novamente reduzida Particularmente no nosso campo de álcool e drogas Próximo O que eu chamo de potências desse ponto da rede, do hospital geral Particularmente então, a possibilidade de você enfrentar esse estigma da pessoa com transtorno mental Esse ponto pode ser estratégico Além, alguém que adoece e necessita acessar diferentes tecnologias Uma maior transparência das práticas O que se dá com muita segurança no hospital geral E que no hospital psiquiátrico nós não temos acesso Permite melhor observação, maior fiscalização contra possíveis abusos, maus tratos Enfim, maior disponibilidade de acesso a outras especialidades Recursos que a tecnologia hospitalar oferece O próximo Mas também desafios ainda Quem trabalha em um hospital sabe muito bem Que nós precisamos superar essa lógica de distanciamento da rede de cuidados Quem trabalha no hospital está sempre muito distante da rede de saúde em geral Um outro desafio é internação como asilo, exclusão Agora isso no geral a gente tem visto que no hospital geral não acontece O hospital geral não tem produzido moradores Diferente do que a gente continua vendo nos hospitais psiquiátricos Mesmo no nosso campo álcool e drogas Ser um lugar de retaguarda da rede O usuário vem de algum lugar e não vai ficar ali Ele é um lugar de retaguarda para essa rede Mas necessário nessa experiência também A regulação e o redirecionamento dessas respostas Particularmente quando a gente tem ainda a cultura da internação muito forte Particularmente no campo AD Eu lembro aqui da enfermaria que nós montamos em Campinas No hospital municipal, ano 2010 Depois de muito bem organizada a enfermaria Recebemos então o nosso primeiro paciente para internar A equipe toda numa expectativa Quando vem no corredor, calmamente caminhando Um senhor bem vestido com uma maleta debaixo do braço Praticamente bate a porta da enfermaria E diz, ó, vim para internar Eu vim para parar de beber E um caso que havia sido regulado por uma central de vagas Que vinha já de alguns dias de internação no hospital psiquiátrico Mas como era um senhor de idade Havia comorbidades clínicas Ele foi encaminhado para uma internação no hospital geral Evidentemente não havia critérios para mantê-lo ali Mas muito legítimo a busca dele por tratamento Por buscar ajuda Essa equipe então reconduziu ele ao local certo de tratamento Ao CAPS-AD, a uma rede mais potente para isso que ele necessitava Particularmente na época da regulação de internação Ao que a gente viveu muito no campo AD, em Campinas A cultura da internação é uma pressão das famílias E notadamente os médicos Os médicos que faziam os pedidos de internação Dentro dessa cultura do familiar pressionar Eles basicamente encaminhavam as suas solicitações Sem ao menos avaliar os pacientes Casos típicos Família chega na unidade básica de saúde Dizendo que o seu parente está em casa Bebendo muito, precisa ser internado Como já foi internado outras tantas vezes O médico naturalmente preenche uma guia Pede a solicitação de internação E encaminha esse paciente sem ao menos ver esse sujeito Isso aconteceu muito Quando regulamos os sistemas E isso deixou de acontecer Pode passar ao próximo Acho que um outro ponto interessante de lembrar em Campinas O que nós vivemos no SAMU Essa é uma foto da ambulância do SAMU Que fazia atendimento a pacientes portadores de sofrimento mental Até o ano 2002 Aliás, tem um colega aqui Faz questão de sempre me dar um toque Nossa, essa foto é desse século Pois então, em 2002 Quando Campinas resolveu enfrentar essa questão Foi isso que se deparou Foi isso que encontrou Aliás, eu vi uma notícia recente Que alguns SAMUs do país Estão começando a disponibilizar ambulâncias Para atendimento de usuários de droga Deus queira, vamos ter cuidado Que não se reproduza nada parecido com isso Mas com isso, ao entrar o SAMU Obviamente isso acabou Pode passar ao próximo E ao mesmo tempo que nós encontramos no SAMU Foi uma grande experiência de articulação de rede O SAMU fazia aquilo porque não tinha noção Do que precisava ser feito com esses doentes A saúde mental adentrando o SAMU Pôde então descobrir isso E usar esse serviço Como um grande observatório de rede Podendo regular todo o seu sistema de urgência E qualificando os atendimentos Às situações de crise Sejam elas no próprio telefone Que o SAMU faz muito isso Mas também nos atendimentos em loco O SAMU em Campinas Passou a contar com a figura do psiquiatra No plantão durante 24 horas por dia E é necessário retaguardar os CAPs Que em Campinas funcionam 24 horas por dia Há muitos anos o psiquiatra faz essa retaguarda Pode passar ao próximo Nessa experiência de regulação De articulação com a rede Também tem casos interessantes Para a gente sempre contar Particularmente nessa difícil limite De crise, de violência doméstica De uso de substâncias Mas por exemplo A gente lembra bem de um caso Em que um colega de uma unidade De pronto atendimento Pediu ajuda para um paciente Bêbado, violento Que pôs fogo em casa E que naquele momento estava sedado O que nós devolvemos inicialmente É que ele precisava fazer uma avaliação Um pouco melhor desse caso Por exemplo Espera ele acordar Ou chama um familiar Para entender o que aconteceu Isso é muito pouco Uma avaliação Notadamente porque ele queria Internar esse paciente Ele queria já encaminhar Para uma unidade de internação Depois de uma meia hora Uns 40 minutos Ele remete Ele retorna A ligação Contando então Um pouco melhor a história Visto que o paciente Já havia acordado E a esposa do paciente Já estava presente Ao pronto-socorro Esse rapaz Chegou alcoolizado Em casa No começo da noite Vindo do trabalho Teve uma discussão Com a esposa Que não gostou De ele estar alcoolizado E no meio da discussão Ela soltou para ele Que não havia gostado Do presente Que ele havia dado Para ela Que era uma geladeira E ele muito brabo Com isso Pegou a geladeira Levou no quintal de casa E pôs fogo na geladeira A vizinhança Ficou alardeada Chamou a polícia A polícia Adentrando ao local O cara alcoolizado Visivelmente nervoso Ele enfrentou a polícia A polícia Deu voz de prisão Ele ficou muito nervoso E a polícia resolveu Levá-lo Para o pronto-socorro Chegando nesse estado No pronto-socorro Ele foi naturalmente Sedado Que é isso que se faz No pronto-socorro Então essa de fato Era a história Do bêbado violento Que pôs fogo na casa E estava sendo encaminhado Para uma internação psiquiátrica Não houvesse regulação Desse sistema Em Campinas Julgamento moral Urgência Eu lembro de um caso Em que a gente Precisou usar o termo Da ambulância blindada Quando fomos atender Um menino Usar de crack Visivelmente paranoico Extremamente agitado E se achando Perseguido E recusando ajuda Porque inclusive Na própria ambulância Era capaz De alguém entrar E fuzilar ele lá dentro Quando então Nós tivemos que lançar A mão disso Dizer que a nossa ambulância Era blindada Ele podia entrar Na nossa ambulância E ser removido Com segurança São pronto-socorro Ele inclusive Dentro da ambulância Perguntou se ele podia Ficar debaixo da maca Que não era possível Obviamente Pode passar o próximo Para finalizar O último dispositivo O CAPS O CAPS 24 horas O CAPS 3 O CAPS AD3 Esse é um trecho Que consta lá Da nossa quarta conferência De saúde mental Em 2010 E o resumo diz assim O cuidado à crise Exige necessariamente Uma rede de atenção integral Com disponibilidade De assistência contínua E intensiva Os leitos Devem ser providos No território De forma articulada Com a atenção diária E a atenção básica Assim A unidade mais adequada Para esses leitos É o CAPS 3 Pode passar o próximo Mas um CAPS 3 Que precisa ter Uma desburocratização Do acesso Precisa ser um serviço De porta aberta Ao território A hora que Esse caso Por exemplo Atendido recentemente Num CAPS AD3 Um rapaz Trabalhador De um aeroporto Usuário de cocaína Ele usava cocaína Inclusive no trabalho Nem vou contar para vocês O que ele fazia No trabalho No aeroporto Para não assustar as pessoas Mas aí ele Então Recebe um ultimato Da esposa A esposa vai embora Ele continua Usando cocaína Percebe que aquilo Não tem fim E pede ajuda Para o pai E um senhor aposentado Que prontamente Diz para ele Olha tem um lugar Aqui bacana Que inaugurou recentemente Que nós podemos Tentar ajuda Para você E ele Num prazo De uma hora e meia Duas horas É acolhido E é acolhido De forma integral No serviço Pode viver O início Do seu tratamento As suas primeiras Necessidades Sendo previstas ali Por um serviço De acolhimento integral Com uma equipe Robusta Completa Que vai oferecer Acolhimento integral Para ele Pode passar ao próximo Retaguarda clínica Também os nossos CAPS Precisam se preocupar Com isso A sensação De que nos CAPS Vamos acolher apenas Questões De vulnerabilidade social E muitas vezes Vamos nos deparar Com situações assim De um paciente Que é acolhido Por uma vulnerabilidade social Uma questão De não ter moradia Enfim Mas que ele acaba Entrando em abstinência E acaba convulsionando No período da noite Mais no período da noite Tem equipe de enfermagem Que também encaminha De forma adequada Esse paciente Para o pronto-socorro Próximo Redução de danos Trabalhar no SUS É trabalhar com redução De danos Quem fala contra Redução de danos Não trabalha no SUS Provavelmente Deve estar trabalhando Em consultório Em pesquisa Na universidade Em algum outro lugar No SUS Não há como Então por exemplo O caso De um funcionário De alto escalão Que procura um consultório Particular Porque está tendo Crise de pânico Com o uso de cocaína Mas ele quer continuar Fazendo festa Ele quer saber Que droga Que ele pode usar E nós vamos dizer Que ele não pode Vamos esperar ele Continuar tendo problemas Com cocaína Viver uma overdose E tudo mais Próximo Atenção à família Da mesma forma Uma pessoa Que procura o CAPS Num quadro depressivo Angustiada Deprimida E que o problema Dela é o seguinte Meu marido É policial Militar E usa maconha E aí Qual é o problema Que ele tem E ela não consegue dizer Ele é um bom pai Ele é um bom policial Ele é um bom marido Ele não falta Ao trabalho Ele não falta Ao lar Ele usa maconha Que resposta Nós vamos dar Para essa pessoa Que orientação Nós vamos fazer Para essa pessoa Com as nossas perspectivas Pode passar ao próximo Projetos de vida Da mesma forma Um paciente Internado No hospital geral Que vive uma abstinência Muito grave Passa semanas Internado no hospital Uma condição clínica grave Quando recebe alta É bem encaminhado Para um CAPS Um alcoolista crônico Que ainda vivia Inclusive sintomas psicóticos Que no decorrer dos dias Melhoram Mas no CAPS Ele acaba descobrindo Que lá tem um time de futebol E ele foi Durante a adolescência Um grande zagueiro E lá ele conseguiu Resgatar uma história Parada em algum tempo Que inclusive Motivou ele A não Voltar a fazer uso De bebida Por algum tempo Acho que é o último Pode passar esse Olha O que eu tinha então É isso Pode passar o último Obrigado Aí minha lembrança Da minha terra De Paulo Leminski De Curitiba Vale a reflexão Para nós Obrigado 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 Obrigado